Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, como sempre é um prazer te receber. E, como sempre também, eu trago toda e qualquer notícia a respeito de Assassin's Creed para que vocês estejam antenados e sabendo o que está acontecendo no universo do game. Seja coisa boa, coisa ruim, notícia, rumor, fake news, um monte de coisa, né? Galera, o que tem acontecido recentemente? Vocês que estão jogando os games, talvez tenham sido surpreendidos com mensagens exacerbadas de pull-ups da Ubisoft promovendo os seus jogos, os descontos dos seus jogos, principalmente agora na Black Friday. Lá fora isso se tornou algo bem relevante, a galera reclamou bastante. Foi publicado em várias redes sociais, o pessoal reclamando, porque às vezes o jogador está ali curtindo o game e do nada um pull-up aparece e quebra a imersão. E pior, produtores de conteúdo que estão ali gravando, fazendo sua série, do nada, pum, pull-up na tela. Isso aí arrebenta, porque aí o cara tem que editar, tal, dá todo esse trabalho, enfim. Eu não sou nada contra a pull-up de promoção, eu acho que essa é uma maneira bem legal da Ubisoft até mostrar para os jogadores que os jogos estão em promoção, só que tem hora para isso, né? Convenhamos que a tela inicial, a tela de título, né? Seria o lugar mais apropriado para mostrar os descontos, promoções e um monte de coisa sobre a franquia e é onde geralmente acontece, só que dessa vez, pelo que eu vi, não. Está acontecendo durante o gameplay e a Ubisoft se pronunciou. Então, se você está tendo ou teve esse problema, fica tranquilo que não vai acontecer mais. Vamos ver o que a empresa falou. Olha aí. Ubisoft culpa erro técnico por exibir anúncios pull-up em Assassin's Creed. Então, vamos lá. A Ubisoft está culpando um erro técnico não especificado por um anúncio pull-up em tela cheia que apareceu em Assassin's Creed Odyssey essa semana. Verifiquem se é só Assassin's Creed Odyssey, tá, pessoal? Os usuários no Reddit dizem que viram um pull-up nas versões de jogo para Xbox e Playstation com o anúncio aparecendo apenas quando você... Ah, olha aí, ó. Apenas quando você navega na tela do mapa. Aí um cara que falou, ó. É nojento experimentar isso durante um jogo. A galera ficou cabreira, mano. Comentou um usuário no Reddit resumindo o sentimento geral contra esses pull-ups no meio do jogo. Como eu falei, tem lugar para isso. Durante o gameplay, não faz isso, Ubisoft. Vamos lá. Ah, fomos informados... Aqui é a Ubisoft falando, tá? Fomos informados de que alguns jogadores encontraram anúncios pull-ups enquanto jogavam certos títulos de Assassin's Creed ontem. Então, não é só Odyssey. Disse o porta-voz da Ubisoft, Fabian Derriez, em comunicado ao The Verge. Isso foi resultado de um erro técnico que corrigimos assim que soubemos do problema. Então, aqui a gente vê o cara jogando, ó, Assassin's Creed Odyssey e na hora que ele abre uma tela aqui, ó lá, pum, aparece e ele tem que fechar e tal. Beleza. Ah, beleza não, né? Mas, enfim. A Ubisoft não explicou o erro técnico, mas não podemos imaginar que o jogo, de repente, se tornou consciente e começou a adicionar seus próprios anúncios pull-up da Black Friday para promover as versões mais recentes de Assassin's Creed da Ubisoft, né? Concordo. Isso aqui, embora eles não tenham falado, né, que erro técnico foi esse, o que aconteceu e tal, não foi sozinho, né? Alguém foi lá aproveitando a semana de Black Friday e ativou isso. Só que, é como eu falei, eu não sou contra, eu acho muito legal, é uma maneira de avisar os jogadores das promoções, mas na tela inicial seria o ideal. Não durante o gameplay, não importa se é no mapa, se é no inventário, se é... não tem que aparecer durante o gameplay, porque, de certa forma, quebra a experiência do cara. Pode parecer mimimi pra uns? Pode. Mas eu, como produtor de conteúdo, eu não gostaria de estar gravando uma série, um qualquer título que seja aqui, e do nada aparecer propagandas na minha série. Porque, geralmente, quando eu gravo... eu, Calil, tá? Quando eu gravo série aqui no canal, só pra... só pra vocês entenderem, tá, pessoal? Geralmente, quando eu, Calil, eu gravo séries pra vocês aqui... opa... aconteceu aqui... Tá, beleza, sei lá o que que deu aqui, eu tentei fazer uma... ó lá... que coisa... bugou minha câmera, mas enfim... Quando eu tô fazendo série aqui no canal, eu gravo horas e horas, eu não edito isso, porque editar horas e horas é terrível, então eu coloco pra gravar e vou. Só que numa situação como essa, eu teria que editar pra tirar a propaganda, pra deixar melhor pros meus inscritos e tal, então é... é zoado, mano. Eu não gostaria. Então, vamos lá. Alguém da Ubisoft teve... que codificar isso no jogo, especificamente, pra ser vendido essa semana. Simplesmente não sabemos se esse deveria ser um teste limitado de alguma forma, foi... se... se era um teste e se de alguma maneira isso acabou se tornando público e tal, ou se havia planos pra realmente colocar isso. De qualquer forma, a intenção de adicionar pop-ups no meio de um jogo pelo qual você pagou é bastante grosseira, como disse um comentarista do Reddit. Recentemente, vimos a Microsoft usar anúncios pop-ups em tela cheia pra promover seus próprios jogos e eles têm incomodado os proprietários do Xbox. Os anúncios da Microsoft só aparecem quando você inicia um Xbox e nem todo mundo parece estar recebendo. Os pop-ups da Microsoft... bom, aqui já é outra coisa, né? Mas, basicamente, galera, é isso. Se você, né, por acaso, tava ali jogando seu game e teve a sua experiência, né, sei lá, afetada por conta desses pop-ups e tal, fique sabendo que isso não está mais acontecendo, tá? Se, por acaso, pelo menos é o que eles estão dizendo aqui, você que é jogador de Assassin's Creed Odyssey, principalmente, né, embora a Ubisoft tenha falado aqui que está acontecendo com outros também, né, não sei, no Reddit os caras comentaram do Assassin's Creed Odyssey. Verifica, tá? Vai jogar o seu Odyssey hoje, né, Black Friday aí, e abre o menu do jogo, dá uma fuçada no mapa, veja se em algum momento aparecem esses pop-ups pra você. Se aparece, então, a Ubisoft ainda não corrigiu e o que está dito aqui é uma mentira. Mas, eu acredito que se o cara veio aqui e falou, não, a gente já corrigiu assim que vimos e tal, ou assim que a galera começou a reclamar, né, convenhamos, então não é mais pra estar acontecendo isso aí. Mas, comenta aí. Pessoal, é isso, tem mais vídeos pra sair, tem mais coisas, estou fazendo vários vídeos aqui ainda pra esse final de semana, de Assassins, de coisinhas que eu tenho recebido aqui, que eu, enfim, Enfim, eu acho que vocês vão gostar, uns formatos de vídeos um pouco diferentes, é isso. Pessoal, beijo pra vocês, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!